Miguel Vicente para o Bárbara Parada, vais ser sempre associada a eu não vou ser tanto associado a ti. Miguel Vicente não tem dúvidas que a namorada, Bárbara Parada, vai ficar sempre associada a ele pelos fãs do Big Brother. Bárbara Parada tem mostrado que fica magoada com quem acusa de se encostar a Miguel Vicente para ir longe no Big Brother. O namorado surpreendeu ao partilhar da mesma opinião. Miguel, vais ser sempre associada a mim. E eu não vou ser tanto associado a ti. É verdade, não estou a dizer nada de mais. Afirmou o Algarvio, deixando os colegas espantados. É como o Diogo e a Mafalda. Nunca tiveram nada e ainda saem nas revistas os dois, continuou, dizendo ainda que a namorada vai ser chamada Bárbara Vicente. Em vez de Bárbara Parada. Em resposta, a Nortenha garantiu que nunca vai adotar o nome dele e confessou ainda que está tranquila. Porque as suas atitudes sempre foram limpas.